O governador de São Paulo, João Dória, e a primeira-dama, Bia Dória, testaram positivo para um novo coronavírus. Eles estão bem, sem sintomas, e Dória deve trabalhar em casa durante a quarentena. O governador fez um anúncio em uma rede social. Eu estou com coronavírus, absolutamente assintomático, me sinto bem, vou para minha casa, vou seguir o protocolo médico, a orientação do doutor Davi Wippe, infectologista. O resultado também foi divulgado pela rede social. Aos 62 anos de idade, João Dória é considerado do grupo de risco. A primeira-dama, Bia Dória, também testou positivo para a Covid-19. Por causa das boas condições clínicas, o casal está em isolamento e o governador vai continuar trabalhando normalmente em casa. Nós estamos, obviamente, fazendo toda a investigação epidemiológica, tanto para tentar saber o caso de origem, mas também e fundamentalmente para proteger as pessoas que tiveram contato com ele. Aquelas que tiveram esses aspectos de distanciamento ou um contato maior do que 15 minutos serão, então, mantidas em quarentena até o resultado final dos exames. Lembro que, incluindo aqui, estão alguns secretários e secretárias, como a secretária Patrícia Ellen, do desenvolvimento econômico. João Dória é o 11º governador a testar positivo para o novo coronavírus. Até agora, nenhum deles desenvolveu a forma mais grave da Covid-19. Entre os prefeitos das capitais, Arthur Virgílio de Manaus e Bruno Covas, aqui de São Paulo, também já contraíram a doença. Em entrevista exclusiva ao Jornal da Cultura, o governador contou como recebeu a notícia. Então, eu como faço muitas orações, toda manhã e à noite também faço meditação, isso me dá muita tranquilidade, muito equilíbrio para enfrentar as notícias. O vírus não escolhe a sua vítima, mais uma razão para o aumento do cuidado, distanciamento social, uso de máscara, lavar as mãos frequentemente e, se possível, não sair de casa.